Música Bem amigos, sou professor de geografia, meu nome é Marcos. Falaremos sobre domínios morfoclimáticos no Brasil. Eu escolhi para hoje os manguês. Em primeiro lugar, o que é mangue? Mangue significa litoral argiloso, barro, não tem areia. Ao invés de areia com praia, é barro, litoral argiloso, significa mangue. E a vegetação que aparece nele? Manguezais, olha a diferença. Os mangues se estendem do litoral do Amapá até Santa Catarina, na Foz dos Rios. Opa, será a Foz dos Rios, então os rios são responsáveis pela formação dos mangues. Qual a importância desta área? Pensa um pouco. Se o rio está depositando ali nutrientes, sedimentos orgânicos e inorgânicos, você vai ter uma área rica, mas riquíssima em nutrientes básicos. E isso passa a ser uma região de procriação de espécies, berçário de espécies, se você preferir. Tanto aves terrestres, animais terrestres e ainda a fauna aquática, que faz-se o berçário, faz-se a procriação nesta região do mangue. Veja como é importante isso, de suma importância. Pense comigo, litoral brasileiro do Amapá até Santa Catarina. Você tem a praia, a litoral, a avenida beira-mar e antes de chegar no mar, você tem o mangue. Então, entre o litoral e o mar, o mangue. Uma zona de transição, então. Entre o continente e o mar. Cresce aí uma vegetação muito característica. Arbustiva, árvore de pequeno pote. Vegetação aérea. Olhe pra foto aí. Olha a raiz como é aérea. Esses vegetais com raízes aéreas são chamados de alófitos. A função desta raiz é promover a troca gasosa nesse ambiente. Em outras palavras, serve pra respirar. Então são raízes pneumatóforas. Então, vegetais alófitos, aqueles que possuem raízes aéreas. Função da raiz, respirar. Mangue, área de procriação das mais variadas espécies. Portanto, berçário. O que vem acontecendo com a sádia ultimamente? Vem sendo apossada. Principalmente por casas. Devido à grande expansão urbana. Devido ao crescimento das cidades. Coitado do Mangue, né gente? E do caranguejo. E do caranguejo. Muito obrigado. Por hoje é só. Corpo PEMB," que é um mace. Não se deixa para ter glória BURLAR". Não se deixa para ter glória. Cриciem. Coitado do Mangue. Obrigado.